E daí, como o seu barriga disse, quem não faz, leva! É, mano, é, pô! Mas é o ditado mais certo do mundo, parceiro! Quem não faz, leva, não tem pra onde correr, não! Mas, seu barriga, mas, seu barriga, olha, mas o que fez essa diferença do pênalti dele perder o peso, sabe o que foi? A gente secando na hora da batida! Secando aqui, a gente deu uma secada meio pesada, viu, parceiro? Depois que foi, o que fez essa diferença? Depois que o Palmeiras fez, dois, o Palmeiras chegou aqui e disse Se o São Paulo conseguir eliminar o Palmeiras, vai ter cachorrinho pra que comer! Cachorro quinto e carne de bolo, vai ter! E agora vai! Agora, o São Paulo vai ter feito! São Paulo! São Paulo! São Paulo! São Paulo! São Paulo! São Paulo! como se a música trabalha! Tchau, galera! Uuuu! Tchau, galera! Tchau, galera! É, é! Pimpim, pimpim! Chegou! Chegou o cachorro, o que? Chegou ai ó Chegou o cachorro! Que porro, que porro! Carrito! Ó aqui ó, tô vivo aqui, vou comer a casa e de foda Eu tô vivo aqui, vou comer, o olho boi, vou comer o oi dele Hahahaha Hahahaha A cara de ideia é comer um monte de poio Vai deixar o poio pro sério Vamos comer o meu ojeiro Hahahaha Eu quero dar todo o espadão aí pra você aí Você mereceu passar de paz Vai lá lá, vai, vai, engarratão, mas eu ia A minha amiga Hahahaha Mas eu vi que não, mas essa foi essa De hoje, ninguém imaginava Eu falei, eu falei Porque foi muito ligeiro, eles fizeram duas roupas Aí eu digo Fica da puta, meu irmão Vai ser, vai ser o chão Aí o pessoal é, aí Fica lá pensando, né? Deu nem doze minutos Dez minutos direito Já dois minutos, puta que pariu Sabe por que seu barriga aí O Palmeiras perdeu? Porque o seu aparelho Certo a joelho com comida Hahahaha Ele tava tirando muito com Com o Palmeiras, no São Paulo Ó o galego pra cachorro quente É ele Cachorro quente, cara de pô Hahahaha E é pra curir É pra curir É Felicidade dos Felicidade dos Flamenguistas E o pau que o Palmeiras perdeu Hahahaha A gente quer comer um boidinho Vamo comer um boidinho Vamo comer um boidinho Faz muito tempo que o Flamenguista aqui ó Tá engasgado com o pé do porco Olha, olha Olha Ó a vitória do São Paulo Que a gente ganhou do São Paulo aqui ó Bora Olha aí Cachorro quente Vamo sentado, sentado Vamo sentado, sentado Vamo sentar, aonde sentadinho Vamo botar aqui até ó Aqui eu vou botar sabe o que O sangue do porco Aqui o sangue aqui em cima Agora eu sim eu posso dizer Que eu to comendo Carne de porco Cachorro quente Carne de porco Olha só Vocês tão gostando então galera? Hummm Vocês tão gostando tá? Da carne de porco aí no cachorro quente Delícia Mas que não é cachorro quente não é É cachorro é Porco Porco no pão Hummm Vamo lá Vou dar a dentada na uréia dele Eu vou dar no pescoço Uma boa noite aí pra todos aí ó Se inscreve no canal Deixa o like aí Certo? E vamo aí esperar a próxima aí Pra ver quem é que vem lá pra cá A gente tá aqui fazer a live aqui Valeu? Tamo junto Esqueça não Meta o dedo aí Valeu? Eu sou o João Oficial Seu Barriga Costa Oficial Uma boa noite pra todo palmeirense E duas boa noite pro São Paulino Valeu? Tamo junto Esmerda! 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 Es Tchau, tchau! Tchau, tchau!